Já temos três edições dos Sentinelas da Luz, Coração Inabalado. Esse é o nome dos quadrinhos que lançaram do LoL e eu não li nenhum ainda. Eu sei que muita gente já deve ter lido, mas eu quero ler com vocês. Bora ver como é que tá, se a gente gosta, se não gosta. E qualquer coisa, continua essa série. Então vem comigo, que eu sou o Zeg. Seja bem-vindo na evolução. Fala, time! Não sei se vocês leram o quadrinho, mas uma das coisas que eu gosto de trazer aqui no canal é tudo que eu tô fazendo, eu gosto de trazer pra vocês também. Até porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta dessas coisas de história. Mas eu sou um dos caras que sou apaixonado pelas lojas dos personagens pra entender como é que acontece o universo de Runeterra. Eu devo ser um dos caras que mais espero eles mandarem uma série sobre o universo completo, tá? E já li até algumas histórias de outros personagens que nem tem no AdRift, já tem só no LoL. Com o tempo, eu vou pensar num jeito de trazer totalmente essa série pra cá. E quanto às notícias de hoje, a única coisa que a gente sabe é que no final da tarde vai sair o Dev Diário. Já saiu a atualização na China do AdRift 2.4. Eu dei uma olhada em alguns canais da China que eu acompanho. Na verdade, nem foi na China, foi na Coreia, tá? Mas não dá pra entender nada, tipo assim, nenhuma diferença dentro do game nem nada do tipo. Eu não sei exatamente o que aconteceu lá, até porque não dá pra traduzir os vídeos, né? E eu vou aproveitar pra ler esse quadrinho com vocês aqui. Vamos ver se é bom ou se não é. Tem três quadrinhos, eu não sei se são grandes, são pequenos, se o vídeo vai ficar gigante ou não vai. Mas eu quero ler todos eles e ver se eu também gosto de ler quadrinhos. Vocês lêem mangá, vocês lêem quadrinhos? Eu não sei nem ler essas paradas por causa que a última coisa que eu lia desse estilo assim era a Gibi da Toma da Mônica. Tem anos e anos, então bora ver como é que funciona aqui. Eu queria deixar na full screen, mas não tem jeito. Parece que é na vertical pra celular, mas a gente vai ler aqui no PC. Você já se apaixonou? Aí tem a foto do Lucien aqui de boa. Não estou falando de se interessar por alguém ou de afetos passageiros. E será esse aqui, Redestruído? Acho que é, né? A espada é dele, pelo menos. Acho que é ele o mano. Nossa, voltou pra caramba, então. Esse aqui é o narrador falando, né? Não é ele falando. Nós temos que fazer vozes diferentes pra isso. Já se apaixonou perdidamente? Aí é a Lucien e a cena. Então o pai do Lucien já morreu, o Redestruído está vivo ainda? Estou perdido já. Um amor com a luz do sol que mostra ao mundo, ao seu redor, uma forma totalmente nova? Ih, eu não entendi mais. Quem é? Ah, agora é o Redestruído e a mulher dele que morre. Eu não esqueci o nome dela, vocês vão me xingar. Mas vai me corrigindo, aí vai me ajudando. Eles descem e se beijam. Cena e Lucien vê as sombras. Eu imaginaria alcançar o sol e banhar-se em sua luz. Eu não estou entendendo mais nada. Mas você conseguiu, entre tantas pessoas, você. Cara, eles estão comparando o Lucien e a cena, acredito eu, e dando uma introdução pra história. Peu! O que é o peu? É o tiro do Lucien? Ah, tá. Ela está ensinando o Lucien a tirar. Desceu. Ok, o Redestruído casou. Lucien versus cena nas sombras negras. Um amor que faz você se sentir abundante e invencível. As cenas em... Ah, as fanartes que eu te falei que é bem legal. O que poderia ficar no seu caminho? Redestruído. Ah, você está no topo do mundo e o futuro só reserva coisas boas. Cara, pra esse vídeo ficar legal, eu preciso que você, editor, me escute. Eu sei que você está escutando e a galera vai te cobrar nos comentários, editor. Coloque umas músicas de transição muito boas, saca? Troque a música de transição aqui do Lucien e da cena pra música do Redestruído. Tem que ser duas músicas diferentes. Pra gente ficar... Você não consegue imaginar a vida sem esse amor. Yes! É. Aí o Redestruído casando. Afinal, sem ele, o que sombraria o mundo além das trevas. E essa é a hora, quer ver? E se já sentiu esse amor, essa paixão e devoção sem igual. Ixi, é um trash. Olha só o tamanho da lança do trash, velho. Encaro o seu. É destruído ali. Lucien, cuidado! O que aconteceu se você o perdesse? Viego, cuidado! Ah, a moeda do Viego também morre salvando ela? Quem é essa lança aqui? Essa aqui eu não sabia. Não pelo tempo, por causas naturais, mas porque algo tirou de você. O trash é do mal demais, velho. Isolde! É, o nome dela é Isolde aí, ó. Você mergulharia nas trevas? Senna. Em solidão com sua fúria? Sabendo que falhou sem proteger? Senna! Uma dor que amortece tudo. O reino não pode esperar. O pai dele teria... Olha os caras falando por trás. Meu rei Viego. Seu senso de autopreservação. Sua consciência. Será que existe algo que você não faria para poder rever o seu amor? Algum preço é alto demais? Finalmente encontrei as Ilhas da Benção. As Ilhas da Sombra. Vou encontrá-lo. Cara, tá em tempos diferentes. Tá em timelines diferentes aqui. Já me entendi isso. Quais os limites você ultrapassaria? E ao ultrapassá-los, perceberia o que eu fiz? Não importando o custo, nem a mudança que isso poderia causar. Será que você pararia? Seria capaz de parar? E a mesma história. Então eles estão mostrando aqui a coincidência das histórias, mesmo em tempos diferentes. O que você sacrificaria para ver uma luz uma vez mais? Para sentir o seu acalento? O que você faria por amor? Continua. Tandam. Vamos ver o 2. Tá, o 2 parece que voltamos para as Ilhas Abençoadas, que é um tempo passado. Eu arriscaria tudo por amor. Aí ele tentando reviver a Isolde. Ilhas Abençoadas. Finalmente cheguei a este lugar fantástico. A resposta que tanto busquei. Curandeiros, conselheiros, todos falharam comigo e com ela. Mas agora... Há esperança. Agora é mais ele falando. Afinal, o que seria de um reino sem seu rei? E de um rei sem sua rainha? Vim em busca das águas da vida. Será que é as águas de Sentina? Porque as águas de Sentina são perto às vezes da sombra. Sei que não são apenas uma lenda. Não sou nada sem ela. E Camavor não é nada sem mim. Camavor deve ser o reino, né? O que preço seria alto demais para proteger isso? O que segredo importa demais? As águas podem fazer muitas coisas, mas elas são alimentadas por poder além da sua contradição e controle. Não podem ser usadas em vão. Quem ousaria ouvir minhas súplicas e não me atender? Aqueles que se opõem a uma causa tão nobre não passam de meros inimigos. O viego era nervoso. Os camavoranos não toleram inimigos. Que a ruína assolem quem se opõe a mim. Agora eu não sei quem é esse aqui. Pois minha causa é justa. Aí eles vão até as águas. Ah, legal. Descobriremos todos os segredos deles. E desce. Olha lá a espada do viego. Pois nada ficará no caminho do meu amor. Nem mesmo a morte. Então ele coloca ali dentro das águas para ela reviver a Isolde, né? E tchau, Isolde. Ah, revive mesmo. Ah, precisa de efeito sonoro, velho. O quadril tem que ter efeito sonoro. Vai, Edithon. Ajuda pra gente aí. Faz esse trem ficar legal. Minha rainha! Oh, não! Maria! Voltou pegando a espada. O que é Shrek? Meu Deus. Acho que é mais um. Que é bolsa na espada pra ele. Ah! Pegou as águas. Meu amor. Tá apaixonado. Tá nem aí. Você é minha. Hum, o que é o mofo? Estourou as águas. Se você não faria o mesmo, pode dizer que já amou de verdade. Senna arriscou tudo pelo nosso amor. Alguns anos depois, Ilhas das Somas. Faz cinco anos que ela pagou o preço pela minha insupidez. Não há um dia que eu não casse o monstro que a atormenta. Esse trash me dará a lâmpada de volta. Em que eu não lute para libertá-la. E acabe falhando. Eita, tá perdendo pro trash? E falhando. E falhando. Até que um dia percebi que não luto para libertá-la. Luto para que ela descanse em paz. Isso acaba agora. O melhor que é o piu-piu. Piu-piu é muito ruim. Então... Senna deu a vida pra me proteger. Se for preciso dar a minha para ela ter paz, farei isso com prazer. Mas antes, há uma coisa que preciso resolver. Trash! Piu-piu. Quebrou a lâmpada dele. Snosh! Snosh é um... Ah, para. Snosh é muito ruim. Os gritos dela tiram o seu sono. Sentinela. Quer saber o que ela diz quando grita? Posso contar se quiser. Afinal, ela é minha favorita. E não está sozinha lá dentro. Ah, como eu adoro. Ah! Snosh! Quai! Ele quebrou? Que... Ele quebrou a pistola? Caraca! A lança do Thresh é forte. Pronto pra se juntar à sua amada sentinela. Sim. Que isso que ele pegou? Ah, um estaca. E... Vim preparado para morrer. Tchau! Joga a estacada na... Ah, a estacada que quebrou a lâmpada. Caraca! Nossa! Aí sai a fumaça. Por ela. Olha a cena aí, ó. Se você não faria o mesmo, pode dizer que já amou de verdade? Continua. Privately em Lost... Não, em cena, caminho da luz. Cena revive depois de Lucien quebrar a sua lâmpada com uma estacada que achou que era mais um conjo de Drácula. Cena reaparece no meio das névoas. Bum! Caraca, ela já voltou com o canhão relicário. Cena! Isso aqui é o quê, velho? É a garra do Thresh. Acho que é a foice dele também. Bum! Corra, corra! Oh, cena! Estou aqui! Acabou. Não acabou. Está só começando. O rei destruído está vindo. Quem? O mestre dessa destruição, responsável por destruir esse lugar. Ele está de olho no mundo e está avançando. Seja quem for, nós vamos acabar com ele, cena. Não sozinhos. A grande cidade de Demacia, semanas depois. Demacia! Demacia, lar doce lar. Os demacianos eram tão rígidos na hora de manter a magia bem longe daqui. Cadê todo mundo agora? Ei, não desanime assim tão fácil. Vamos acabar com essa escuridão juntos. Em que qualquer coisa que cruzar o nosso caminho vai se arrepender. Certo! Então, mãos a obras! Ah! O que foi? Querido! Não estamos sozinhos. Estou indo! Esse é o bonequinho da Lanx? E ali tem alguém olhando que eu não sei quem é. Sentou um tiro nele. Olha aquele olhar. Tem que ter um diferente sonoro. Editor, se você não colocar eu vou ficar chateado. 177! Estou de olho. Que isso? É uma lança. Ah, essa é a lança que matou o Rei Destruído, eu acho. Quem está ali? Vane! Ah, é a flecha da Vane! Caraca, é a flecha da Vane que matou o Rei Destruído, será? Ah, Vane! Pistolaça! Que louca, velho! Que louca! Na mira. Valeu! Ah, Vane salvou ele! Achei que a Vane tinha tentado matar ele. É, isso aqui é só o barulho da caída no chão. Eu estava mirando nela! Que? É louco, quer matar a cena. O que você está fazendo? Acabando com os monstros? O quê? Não vê que estamos lutando contra essas criaturas? Para os monstros a traição é tão natural quando respirar e matar. Eu não sou um monstro. Vou ter que descudar. Sou Vane, caçadora dos que sucumbiram à escuridão. A sua escuridão é bem evidente. Clique! 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 Está vazia. E ela, a sombra vira para ela. Tchou! Esse é o canhão, né? É porque não fez bunda essa vez. Esse foi um diferente. Lutamos contra essa escuridão assim como você. E diferente das nossas armas, servem para alguma coisa. E diferente é que as nossas armas servem para alguma coisa. Tem algum sobrando? Gostei. Viemos ajudar. Encontramos aliados para derrotar a Neville e o Rei Destruído, que a controla. Tem monstros de sombras por aí, Vane. Amigos, nem tanto. Sou a Senna e esse é o Lúcia. Quer se juntar a nós? Por enquanto. Continua. Ah, acabou! Só tinha três. Agora eu quero saber o que vai acontecer. Na hora que chega Vane destruindo todo mundo. Você é louco! Ah, agora eu quero saber o que vai acontecer. De qualquer maneira, galera. Esses foram os três quadros que tinham. Eu descobri que tinham outros quadrinhos do LoL, mas me fala aí se vocês já leram, se vocês gostam. E, editor, você tem que fazer um puto trabalho para esse vídeo ficar muito legal, velho. Se ele não fizer, galera, pode xingar nos comentários. Chama Kidzinho Gameplay, o editor meu, para quem não conhece. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. Até a próxima. Falou! 1, 2, 3. Tchau, tchau.